Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, podcast da Kiwify. Eu sou Carol Villasnova. Eu sou o Marcelo Gualberto. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o KiwiCast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui, meus senhores e minhas senhoras, com o maior infoprodutor do Norte e Nordeste, que tem um dos produtos digitais mais vendidos da América Latina. Começou como afiliado e hoje já são mais de 80 milhões de reais faturados. Ele ensinou mais de 300 mil pessoas em 54 países diferentes a viverem de internet. Eita lasqueira, que currículo, hein? O cara de Salvador é brabo, né? Quem que é ele, Marcelo? Vem pra cá. Lilo Henrique! Seja bem-vindo! Bom demais estar aqui. Vamos nessa. Seu conterrâneo, então? E já prepara o doflex aí, ó. Prepara que a cabeça vai alugar um triplex na cabeça. Meu conterrâneo, cara. É muito massa receber uma pessoa aqui de Salvador. Eu tava conversando hoje mais cedo no almoço, que não vai demorar muito. A gente vai chegar em 200 episódios. Eu acho que o Lilo é a segunda pessoa de Salvador que vem aqui e representa o Norte e Nordeste. A gente teve há pouco tempo atrás o Rodrigo Góes, um dos maiores especialistas em milhas. Deu um show aqui também. Deu um show de milhas e de muita coisa que a gente não sabia. E hoje a gente tem aqui um especialista em marketing digital, em construção de negócios digitais. Então, se prepara aí, papel e caneta na mão, que hoje vai ser brabo demais. O papo vai ser, Aldo. O papo vai ser. E assim, cara, 300 mil vidas impactadas é um número absurdo. É uma cidade, hein? É uma cidade inteira. É o dobro daqui de Balneário que é onde a gente mora. A gente grava o nosso podcast. Então, antes de saber como é que você conseguiu esse feito, eu queria saber como é que foi você crescendo lá em Salvador, como é que foi a sua vida e como é que você encontrou o marketing digital, cara. Pô, a gente bateu esse papo e, como você disse, é bacana encontrar outra pessoa de Salvador da Bahia. Então, até os bairros que eu falar aqui, você já vai entender. Bom, eu cresci no bairro do Cabula. Eu cresci, meu pai trabalhou em indústria a vida toda, minha mãe dona de casa. E a educação, por mais que eu não cresci em um cenário comum, assim de qualquer outro brasileiro, eu não cresci com luxo, com muita coisa, meu pai sempre investiu muito na minha educação, mesmo ganhando um pouco. Então, esse é o sentido que também me trouxe até aqui. Eu sempre enxerguei a educação como algo muito fundamental e eu sempre reconheci que era isso que iria fazer com que eu passasse para o próximo nível. Eu perdi de ano no primeiro ano do ensino médio. Na verdade, meu pai fez... Na verdade, não foi meu pai. Eu estava na vagabundagem. E aí, eu fui para a recuperação no primeiro ano e meu pai não pagou minha recuperação. Esse daí também foi um dos maiores aprendizados. Porque naquele dia que ele não pagou minha recuperação, ele compartilhou uma parada que eu não sabia. Porque quando você é criança, você é adolescente, você não tem noção de fato do que é bancar uma casa. Quais são os compromissos, as responsabilidades de um adulto. E ele, velho, o que ele me falou foi doloroso. Foi mais forte do que... Eu acho que nunca aconteceu isso em lugar nenhum. Mais forte do que me dar uma surra. Ele falou, velho, eu estou investindo praticamente metade do que eu ganho para a sua educação. E é essa a forma como você me retribui. Então, isso daí, para mim, foi uma lição do caralho. Meu pai, ele trabalhou na indústria a vida toda. Ele era técnico. Ele ganhava, sei lá, R$2.800, próximo de R$3.000. E estudava no Vitória Regio, não sei se você conhece. Lá no... Você já deve ter jogado no FEPs. Ficou campeão do FEPs. Sério? Do FEPs, do Jebs e do Baiano. Calma, pô. O cara é competitivo, Lilo. É isso. Eu me formei no Vitória Regio. Então, era o principal colégio do Cabulo, mais caro. E meu pai, ele doou. Ele doou o tempo dele e a crença em mim. Tipo assim, ele dava metade do salário dele para investir na minha educação. Então, tem outros compromissos. É gasolina, é alimentação, é água, luz, internet, outras coisas. E ele fez isso. Ele sempre enxergou e ele sempre falava, pô, eu vou te dar aquilo que eu nunca tive. Então, nessa época, eu perdi de ano. E eu escutei do meu pai que eu, literalmente, desperdicei todo o esforço dele. Então, no ano seguinte, eu estudei muito e eu passei de ano. Então, depois, segundo ano, passei também, terceiro ano. E o sonho do meu pai era que eu estudasse em universidade pública. E eu passei, eu fiz, passei na Uefs. Fiz engenharia agronômica na Uefs, mas eu não concluí. Não concluí. Eu me contribuiu. Com a engenharia para viver, demais. E o sonho do meu pai era que eu passasse em universidade pública. Até porque, se a gente fosse fazer uma particular, ele não teria condições, de fato, de pagar. E eu, pô, me contribuiu bastante em vários aspectos. Como disciplina, acordar cedo, ter esse compromisso, essa rotina de estudos. O único contato que eu tinha com a internet na época era só fazer trabalho. Mas, naquele primeiro momento, foi também que eu tive o contato com vendas e empreendedorismo. Na época da escola, eu fazia festas e tal. Mas, de fato, vendas, público, foi quando eu me mudei para a Feira de Santana. O Uefs é Universidade Estadual de Feira de Santana. E lá, em 2015, eu me vi inconformado. Porque eu não aceitava aquela situação que eu vivia. Então, meu pai, ele só podia me ajudar com 100 reais por semana. Que era ali para eu pegar o ônibus para sair de Salvador e para a Feira de Santana e voltar. Depois, eu descobri que tinha um ônibus universitário. Que pegava os professores de Salvador e levava até Feira. E quem era aluno poderia ficar ali com algumas vagas. Só que não entrava na minha cabeça, velho. Eu ficava procurando outras alternativas. Isso daqui eu contei algumas vezes. É muito engraçado. Eu dividi casa com um amigo, Gabriel. Ele fazia química e eu fazia engenharia. E a gente tinha acabado de assistir aquele filme Assalto ao Banco Central. Meu Deus. A gente não, mano. A gente tem que inventar alguma coisa aqui para ganhar dinheiro. Mas a gente não... Assalto não é um banco, não. Então, a gente ficou pesquisando o que vender, como vender e onde vender. Então, naquela época eu não enxergava. Mas a internet sempre esteve presente na minha vida. Eu fui lá no Feraguai. E eu sempre fui um cara bastante comunicativo. Sempre gostei de conversar. Desenrolando. Então, é desenrolando. Na Bahia, desenrolado. E isso foi fundamental nessa questão de vendas. Pô, Murilo, eu não sou comunicativo como você. Eu não sei. Eu não tenho essa habilidade de me comunicar, de me conectar. Velho, tudo você... Isso é um princípio comportamental básico. Qualquer pessoa que já fez ou então aprendeu algo, você também tem a mesma capacidade de chegar lá. Então, eu acabei também me desenvolvendo mais nesse lado de relacionamento, comunicação, com a quantidade de nãos que eu recebia. Então, quanto mais eu recebia não, eu não utilizava aquilo como algo negativo. Eu tirava o proveito e falava, ó, eu errei nisso. Então, eu não vou mais repetir esse erro com o próximo cliente. Então, sei lá, vou melhorar minha comunicação, a forma como eu abordo. Pô, se eu ofereci dessa forma, eu vou fazer diferente na próxima. Então, eu sempre tive essa ciência, esse cuidado de buscar a minha melhora. Não por conta do que foi uma experiência ou então algo negativo. E sim, porque eu percebi que aquilo não funcionou pra aquela pessoa e pra aquele momento. Então, eu comecei a vender roupa lá em 2015, utilizando as redes sociais do Instagram. E outro detalhe também, é que eu prestava bastante atenção, analisava bastante os meus concorrentes. Hoje, eu sei que o nome disso é benchmarking. Só que na época, eu não fazia a menor ideia. Então, eu analisava a galera que tava vendendo roupa lá, como é que eles tiravam foto, como é que eles vendiam a biografia do Instagram, as hashtags que eles utilizavam, a descrição do produto. E tinha até uma mesa na casa de meu pai, que era tipo essa assim de madeira. Então, eu sempre tive o cuidado de tirar foto com a camisa dobradinha, com a bermuda e tal. E eu vendia aquelas camisas de basquete, que a galera usava pra casamento, pra show, pra 15 anos. Que teve uma época, que era hype, né, meu? Pra aniversário. E eu comprava lá em Fred Santana de 28 reais, eu vendia de 80! E eu também vendia aqueles shorts moletons da Hollister, eu vendia muita coisa através das redes sociais. Então, de fato, a internet sempre esteve presente. Eu conheci a internet mesmo, Infoprodutos, em 2018. Tive o primeiro contato, eu... Assim como qualquer pessoa, posso dizer que você caiu aqui nesse vídeo porque você pesquisou ganhar dinheiro com a internet, formas de ganhos na internet, marketing digital. Uma visão totalmente distorcida que a galera tem em relação ao marketing digital. Por conta, justamente, tem muita gente bacana na internet. Tem pessoas sensacionais que fazem trabalhos incríveis. Só que, assim como todo mercado, existem os bons profissionais e os profissionais ruins. Aqueles que acabam prometendo aquilo que não é uma realidade. Então, marketing digital, o que é marketing digital? É marketing na internet. E eu tinha uma imagem um pouco distorcida, eu também achei que era golpe no início. E eu falando com o Marcelo, não tenho vergonha nenhuma de falar com quem eu tive o primeiro contato e tal. Eu acredito que a mensagem tem que ser passada. Com certeza. Então, em 2018, eu tive poucas referências. Eu costumo dizer que eu sou o cara que eu procurei e nunca encontrei. Eu acabei me tornando aquela pessoa que eu procurava e nunca encontrava. Então, por isso que eu apoio a produção de conteúdo na internet. Que todo mundo tem o direito de passar sua mensagem. Porque em 2018, quase ninguém falava sobre isso. Sobre vendas, sobre o como e também o porquê. E eu acompanhava o Elias Mamã. Elias Mamã, um abraço para o Elias. Grande amigo aí. Eu acompanhava o Elias Mamã. Tinha outros youtubers também. Eu acompanhava ele, mas por conta do conteúdo do lifestyle. E ele falava que ele tinha uma mansão. Que ele tinha uma nave. Que ele tinha uma BM. Que ele vivia de internet. Eu falei, não, esse maluco, boa pinta. Quer me dar um golpe. Para cima do baiano? Não. Porque eu chego lá no pelourinho. O negro já vem me pintar de holodão. Eu falo, não amigo, eu moro no Cabula. Então, eu sempre fui pé atrás. Eu sempre fui cuidadoso. A verdade é essa. Então, eu continuei consumindo o conteúdo dele. Até que eu vi que realmente era legítimo. E eu me questionei um certo dia. Eu fiz, pô. Se tem pessoas que produzem conteúdo da internet. Se tem empresas que anunciam na internet. Significa que um CPF também pode fazer o mesmo. E aí, na época, eu investi em vários treinamentos. Cursos. Tive esse primeiro contato. Para enxergar que era totalmente possível. Então, eu iniciei essa trajetória. Lá em 2015, só que eu não enxergava de fato o que era marketing digital. Vendas através da internet. Só para vocês noção. O negócio de roupa deu tão certo. Que em 2017, a gente já era o maior. Uma das maiores principais lojas de vendas. De multimarcas. Galera, é primeira linha, ok? É primeira linha. Não é uma réplica. É primeira linha. Mas assim, você vendia roupas. E aí, o seu principal veículo de trabalho nessa época era o Instagram? Isso. Pelo Instagram. Pelo Instagram. Você sabe quem é? Christian Bell. Sim. Já ouviu esse nome. Agora não está ouvindo o nome. Christian Bell é um influenciado lá da Bahia. Ah, sei, sei, sei. Ele tinha, nessa mesma época, uma página no Facebook que se chamava Humor Ciclonizado. Que ele criava uns textos e tal. E nessa, em 2015, se eu não me engano, foi em 2016, eu fui a primeira pessoa a pagar uma publi na página dele. Então, eu não... Fazendo parceria com influencer dessa vez. Eu não sabia o que era parceria com influencer. Nunca tive uma aula disso. Só que eu vi uma página que eu acompanhava e que tinha um público, um alcance grande. Era da região de Salvador. Eu fiz assim, pô, e se eu pagar para ele promover as cuecas que eu vendia? Eu vendia aquelas cuecas da Calvin Klein, aquele kit de 5 por 100. E eu paguei, me lembro que na época fez 150 reais a postagem que ele fez. E eu vendi muito, velho. Eu vendi muito, muito, muito. A gente palestrou até em Londres e a gente compartilhou essa história lá. Que eu fui a primeira pessoa a comprar uma publi no perfil dele. Irado também acompanhar a minha evolução e a dele. Você vê que, de fato, a internet é o maior meio, o principal caminho para quem é jovem. Enfim, independente da idade de você que está assistindo. Você tem até 18 anos, 20, 30, 40, 50. A internet é o único caminho, velho. Então, quer dizer que suas experiências nos negócios físicos te trouxeram ali algumas habilidades que você aplicou nos negócios digitais quando você começou a trabalhar? Demais. Se você pudesse listar quais foram as habilidades, as principais habilidades que você trouxe da sua experiência nos negócios físicos, pro digital, que te ajudaram demais, quais seriam elas? Pronto, vamos lá. Em relação aos negócios físicos, assim que eu parei de vender roupa pelo Instagram, eu quis investir no ramo alimentício. Cheguei a ter três lojas de açaí, tive um próximo aí de 30 funcionários. E eu aprendi muito sobre paciência. Legal. Paciência e também liderança, gestão. Porque o negócio é sobre pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, se você não tem tato, se você não sabe escutar, se você não sabe reagir diante de determinado momento, você dificilmente vai partir pro próximo nível. Então, eu errei bastante. Eu aprendi a ser mais paciente, eu aprendi a ser mais precavido, eu aprendi a estudar e analisar mais, porque eu cometi muitos erros. Porque eu não tive nenhum empresário, eu não tive alguém da minha família que era empreendedor, que tinha um negócio. Então, eu simplesmente fui jogado no mar pra aprender a nadar. Sim. Então, eu abri lojas em locais errados. Eu contratei pessoas de forma... Com contratos que não eram da forma correta. Eu aprendi muito. Tipo, muito, muito, muito. E quais seriam os conselhos pra compartilhar? Faça bons contratos. Queira ser um líder. Aprenda a escutar as pessoas. E saiba que negócio é sobre paciência. Desde a pessoa que quer passar em uma universidade muito concorrida, um concurso muito concorrido, até abrir um negócio de sucesso, nenhuma pessoa vai chegar e vai falar que foi da noite pro dia. Então, eu aprendi a ser paciente, a entender que o longo prazo e a persistência, o foco é fundamental pra qualquer área que você queira se destacar. Independente de ser empreendedorismo ou não. Perfeito. É muito bom. Você que tá aqui acompanhando com a gente, você já percebeu que vai ter muito conteúdo por aqui hoje. Então, já deixa o like aí, que vai ter a Carol e a gente separou umas perguntas boas pra hoje, hein, Carol? Tá, tá top. E olha só, Lilo. Você começou no marketing digital mesmo há cinco anos atrás, começou como afiliado, né? E uns anos se passaram. E hoje o mercado de afiliados tá muito mais sofisticado, tá muito mais profissional. E muita coisa que você utilizava naquela época lá, com certeza não funciona mais. E muitas pessoas que estão aqui com a gente hoje começam pelo mesmo caminho que você. Na verdade, acho que começar como afiliado é o caminho mais tradicional, né? É a grande escola do marketing digital. Então, quais são as estratégias que você visualiza que hoje, no mercado de afiliados, não funcionam mais? Post, aqueles posts em comunidade do Facebook, não rola mais. Ah, pega o produto aqui, ó. Você posta a foto, a imagem do produto, a oferta do produto e o valor. Há um tempo atrás, isso funcionava. Você chegava naqueles grupos grandes de Facebook, ficava postando, funcionava. O famoso spam. É, spam. Funcionava. Algo que funciona até hoje, desde aquela época, tráfego pro WhatsApp. Olha aí. Tráfego pro WhatsApp funciona muito. E eu acredito que, também, o que impede com que os afiliados tenham sucesso hoje, é porque eles têm essa dificuldade em acreditar nas coisas simples. Hoje, o funil mais simples é o que mais gera resultado pra esmagadora maioria dos afiliados. Tráfego, criativo, WhatsApp. Olha como é simples a jornada do cliente. Então, isso era o que eu fazia. E a gente tem uma estrutura muito mais sofisticada, com ferramentas, com atendentes e tal. A gente, de fato, hoje tem um negócio mais sólido. Só que tráfego pro WhatsApp funcionava lá em 2018, 19, 20, 21 e continua funcionando até hoje. O que também não funciona é postagens de curtir, comentar e mandar um direct pra pessoa. Velho, isso daí é a estratégia do vendedor chato. Antigamente, funcionava, funcionava. É o tal do CCD, curtir comentar e direct. Isso não cola mais, isso não cola mais. Existem outras maneiras de se fazer tráfego orgânico, mas curtir comentar e direct, essa daí é uma que funcionava um tempo atrás, mas hoje eu considero algo, de fato, saturado. E cita pra gente, então, algumas das outras maneiras de fazer tráfego orgânico, porque eu vejo que, hoje em dia, os afiliados estão muito mais profissionais. Muito mais preparados pro mercado sofisticado. Então, hoje em dia, a gente vê muito mais afiliados falando sobre tráfego pago, por exemplo, do que tráfego orgânico. Hoje a gente tem cursos que ensinam afiliados a vender através de tráfego pago. Segundo colocado da competição de faturamento, vendeu esse produto, foi o MSA. Exato. E onde eles ensinavam a galera a fazer tráfego pago. Então, compartilha com a gente, através das suas experiências, também do seu produto, depois a gente vai falar sobre ele. Quais são as maneiras mais eficazes, assim, de fazer tráfego orgânico pra afiliados? Pronto, vamos lá. Principal, TikTok. TikTok tem métricas totalmente diferentes do Instagram. O Instagram tem percebido que o alcance tá limitando cada vez mais. E também são métricas diferentes. Instagram é vaidade, TikTok a gente pode ir lá pra um lado mais de futilidade. O que engaja no Instagram não necessariamente vai engajar no TikTok. Eu postei um vídeo que eu dei um carro de presente pra meu pai no Instagram. Deu, sei lá, próximo de 100 mil visualizações. Eu postei o mesmo vídeo no TikTok, deu dois, já tem dois milhões? Dois milhões de visualizações, mais de 100 mil curtidas. Então, pra você que é afiliado, ou então quer se tornar um afiliado, não tem dinheiro pra investir, primeiro caminho é um TikTok. Pô, Murilo, não gosta de aparecer. Você pode criar conteúdo sem precisar aparecer, com banco de imagens, com música, com frases, lifestyle, então dicas, usando o gatilho da curiosidade. Descubra como. Você vai ficar surpreso depois que você entender que. Você vai ficar surpreso depois que você descobrir que. Três dicas para. Então, esse tipo de conteúdo no TikTok, você aparecendo ou não, sei lá, você não precisa nem falar. Pô, Murilo, não gosto de falar. Pronto, você faz um vídeo gesticulando. Assim. Sim, que dá muito certo. E aí, bota uma frasezinha na frente, três pontos, três dicas, cinco conselhos, com a musiquinha no fundo. Então, esse tipo de formato viraliza muito no TikTok. E você também pode, além de acompanhar as trends do TikTok, as músicas do TikTok, em paralelo a isso, você fazer esse tipo de produção de conteúdo, levando pessoas para ou seu Instagram, ou então para o link que você coloca lá na bio, ou do Instagram, ou então do TikTok. Porque, velho, eu escutei isso de um amigo e nunca fez tanto sentido. Um vídeo pode mudar a sua vida. Um vídeo pode mudar a sua vida. Eu não produzo conteúdo no TikTok há muito tempo. Já tem 60 dias, 60 dias que eu estou postando vídeo todo santo dia. E eu percebi a diferença gritante lá no TikTok. A consistência é a única coisa que vai te levar ao sucesso. Não tem, ah, eu vou fazer hoje, amanhã eu não faço, dia sim, dia não e tal. O que eu mais vejo são pessoas que querem, mas poucas pessoas realmente fazem aquilo para realmente alcançar o resultado desejado. Aquela parada, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Outra estratégia muito bacana é o mesmo estilo de produção de conteúdo, também no TikTok, para postar no Shorts do YouTube. Você tem que entender que tudo que é recente tem uma entrega muito maior, porque o objetivo da rede social é retenção, é atenção, fazer com que você fique mais lá. Ou então criar Shorts é vertical. Ou então você criar conteúdos para o YouTube em formato horizontal. Você pode fazer, além de dicas, conselhos, você pode criar um vídeo review. Pô, Murilo, o que é um vídeo review? Você pode comentar sobre determinado produto. Eu comprei o produto de fulano de ciclano. Olha só a minha opinião sincera sobre tal produto. A minha opinião sincera sobre o Nova Profissão, sobre Murilo Henrique e tal. Então esse é o estilo de conteúdo que eu considero bastante viral e tem um potencial gigantesco de você vender no orgânico. Que as pessoas estão sempre pesquisando na internet e essas redes sociais, como TikTok e essa função do Shorts, estão tendo uma entrega absurda. É verdade. E também gera uma curiosidade, né? Tipo, ah, veja a minha opinião sincera sobre fulano de tal. A galera vai ligar. Um gatilho da curiosidade. O brasileiro também está muito ligado a isso. Sim. É verdade. O brasileiro é curioso, tá? Demais, cara. Bom, mas então, Murilo, quando é que você deixou de empreender por necessidade e passou a empreender por propósito? Pô, eu costumo dizer que existem esses três estágios. As pessoas empreendem por necessidade, por oportunidade e por propósito. Eu comecei a empreender por necessidade quando eu me vi com uma única alternativa a seguir. Porque eu era estudante universitário, eu tomava café, almoçava e jantava no restaurante da universidade. Então, não tinha outra alternativa. Então, eu pagava 50 centavos no café da manhã, pagava um real no almoço e 70 centavos na janta. Então, melhor do que saber o que você quer, você saber o que você não quer. E eu tinha bem claro que eu não queria pra minha vida. Eu não queria continuar tendo aquela realidade, almoçar em bandejão da faculdade e tal. Comida era ótima. Mas eu comecei a empreender por necessidade justamente por isso. Porque eu estava inconformado com a minha situação atual. o Marcelo está até chorando, limpando aqui a água. Calma, Marcelo, vai dar certo. Duro, duro. Se não, o DG é pesado. Então, eu tinha essa ciência. Eu não queria viver aquilo. Então, eu busquei fontes alternativas, procurei. Pô, o que é que eu vou vender? A gente tinha até pesquisado comprar coisa na internet pra chegar, pra enviar. Só que a gente viu que essa logística ia atrapalhar um pouco. de esperar chegar e eu tinha pensado pô, e se acabar? Aí eu vou ter que esperar o pedido chegar. Então, eu tinha fácil acesso à Feira de Santana que tinha o Feira Guai que tinha uma venda livre ali de produtos prêmios. Prêmios, ok? Prêmios. E eu vendia. Eu sempre tive bastante amigos. E aí eu tirava foto no WhatsApp, mandava pra um brother, pra outro e tal. Conheci os playboys e tudo. Quem é... participei dos campeonatos e tal. Então, tinha uma... Eu sempre fui de fazer amizade fácil. E eu vendia pra minha rede de amigos, de relacionamento. Então, os primeiros clientes não vieram do Instagram. Então, quando você perguntou assim em relação a empreender por necessidade, foi a única alternativa que eu tinha. Eu tava inconformado com a minha situação atual. E depois, eu parti pra empreender por oportunidade. Que foi quando eu vi que o mercado alimentício e açaí e tal tava em alta. E um amigo, ele me deu essa oportunidade de eu abrir algumas lojas de açaí sem pagar taxa de franquia. Que ele era o dono. Eu ia imaginar até quem seja, você viu? Era açaí concept? Não. Açaí do... Do monstro, Aldo. Era o concorrente, Marcelo. É, concorrente. Mas foi um monstro bem bom também. É, Aldo. Mas foi numa época que estavam crescendo muitas as franquias. Isso. Isso aí foi o quê? Tipo, 2019? Foi... Eu abri a primeira loja 26 de outubro de 2017. 17. É, 17. É, acho que é isso mesmo que eu ainda tava lá. Na verdade, 19, eu tava saindo de Salvador. Aldo era um grande amigo meu. Hoje a gente não tem mais tanta proximidade assim, só... só contato 100% profissional, mas... Sim, sim. Fez parte da minha história. Cara bacana. E ele me deu essa oportunidade de abrir essas lojas sem precisar pagar essa taxa... A primeira loja, né? As seguintes eu paguei. E eu tive essa oportunidade e depois vem a internet, velho. Vem a internet. Foi, de fato, o propósito. Por quê? Porque eu já comecei o podcast falando sobre educação. E, tipo, assim... É... Foi a educação que me trouxe até aqui. Então, eu entendi que... Eu demorei muito tempo pra ter resultado. Demorei seis meses pra ter resultado. Imagina, Carol. Muito tempo. Seis meses. Seis meses. Não, hoje, pra galera que já inicia aqui... Demo... Seis meses é algo... Seis meses é dez anos. É, seis meses é dez anos. É, tipo... Só que a gente recebeu aqui pessoas que, sei lá, demorou pra ter o seu primeiro resultado, o quê? Dois anos depois? É, dois anos, três anos. Coisas... Mas a gente sabe o quanto isso afeta a pessoa que tá ali no campo de batalha, né? Tipo, é um tempo, assim, que parece bem maior do que o que realmente é. Porque você passa tanta coisa, são tantas experiências, são tantas frustrações, né? Então, acaba sendo muito mais... É... Forte, né? A experiência acaba sendo muito mais forte. A percepção de tempo acaba sendo maior. Eu considero que eu demorei muito, porque eu ficava me comparando muito com as pessoas. Ah lá. E aí, um exemplo. Fulano tá vendendo hambúrguer, ciclano tá vendendo açaí, é... Beltrano tá vendendo rosquinha. E eu tava vendendo cachorro-quente. Só que... O meu cachorro-quente não tava virando. Só que o cara da rosquinha do hambúrguer e do açaí tava. Aí eu deixava de fazer aquilo que eu já estava fazendo pra tentar a rosquinha. Então, pro âmbito da internet, você quer lá iniciar como afiliado, só que aí você tá vendo o cara que faz dropshipping. Aí o cara que tá fazendo dropshipping na rede social, todo mundo tem a vida perfeita. Ninguém tem problema familiar, ninguém tem problema pessoal, ninguém tem problema profissional, todo mundo é rico, bonito e feliz. A operação tá dando lucro sempre? Tá dando roi sempre. Então, você fica naquela vontade, naquela busca incessante por algo que você no final das contas nem sabe de fato o que é. Então, eu demorei muito tempo, seis meses, pra ter resultado porque eu ficava me comparando muito. Eu via fulano fazendo drop, eu via ciclano com coprodução, eu via beltrano fazendo tráfego pra negócio local e eu tava tentando ser afiliado, eu tava tentando vender um produto. Só que eu depois eu parei de ser afiliado, eu tentei lançar um produto, eu fui, eu lia bastante e eu fui possuído pelo, pela aquela energia apocalíptica, aquele ritmo ragatanga daquele livro Milagre da Manhã. Sim. Não tem que acordar cinco horas da manhã e tal, e eu também tava assistindo aquelas lives do Fida Peste e do Tiago Negro cinco horas da manhã. Você me ajudou bastante, mas você me fazia acordar cinco da manhã, filho do cabrão, mas enfim. E aí eu queria empurrar a goela abaixo nas pessoas sobre hábitos e desenvolvimento pessoal. Me lembro até hoje que a primeira live que eu fiz sobre isso, que eu ia vender um produto disso, deu dezesseis pessoas, terminou a live com três, sendo que duas dessas pessoas eram da minha equipe. a gente fez um lançamento recente, deu, sei lá, abriu uma live no Instagram, quatro mil pessoas ao vivo, então essa é a mensagem, tipo, continue, não se compare e se faltar energia no meio do caminho, lembre-se o porquê você começou, que isso daí foi o que me trouxe até aqui, ou melhor, isso é o que traz, o que tira qualquer pessoa independente do lugar que ela tá até o topo, então, de fato, a educação, entender isso foi o que me ajudou bastante. E não caia na síndrome do objeto dourado, né? Cuida ali do seu, que se você continuar a se especializar, vai dar certo. Exato. É legal você trazer isso, porque muita gente se encontra exatamente nesse estágio, né? De tipo, ah, não sei o que faço, faço tudo ao mesmo tempo, mas não faço nada, e aí não tenho resultado. E aí eu queria saber de você, quando você parou de se comparar e aí começou a entrar de cabeça no digital, qual foi a primeira coisa que você fez? Como foi a sua primeira venda? Como foi que você pensou assim, não, agora o negócio é digital porque eu preciso passar a mensagem? Bom, a primeira, quando eu fui fazer drop, aí eu vi que tinha que fazer uma conta na Shopify, não sei o que e tal, criar uma página, escolher o progar, empar o produto, tal, não sei o que. Eu fiz assim, pô, isso daí já é complexo demais. Aí, quando eu já tinha me frustrado com co-produção, fazendo esse lançamento do produto. Beleza, que inclusive eu era o rosto. Eu não tinha nem expert, então, eu me fiz de cobaia. Em seguida, eu fui tentar lá, mexer no gerenciador de anúncio e tal, até que um momento que eu parei, velho, eu fiz assim, por que eu comecei? Eu, eu fiquei, eu tive um meio que uma crise existencial, foi até por conta de um filho da peste, um amigo meu, que ele fez assim, mano, pelo que você quer ser lembrado? E isso é forte, velho, isso é muito forte. E eu fiquei, eu parei, depois, eu tava, sei lá, no quarto, quinto mês, eu parei, fiquei um tempo pensando por que eu quero ser lembrado, por que eu quero ser lembrado, por que eu quero ser lembrado. E aí, foi a parada, eu comecei a vender, como afiliado, um produto que eu conheci esse cara também através do, do Elis, que é o Nicolas Sasso. Eu fui top afiliado do ASV, eu acho que esse produto nem existe mais. E, eu comecei a vender esse produto de, que era de vendas online, é um ticketzinho bem baixo, esse não foi o primeiro produto que eu fiz minha primeira venda, eu acho, se não me engano, foi do nicho de, de emagrecimento. Produto de, nicho de emagrecimento é muito bom pra vender. Por que? Porque, se você, existem alguns mercados no Brasil que o consumo é absurdamente maior do que a procura, ou do que a produção. Tipo, o consumo é absurdamente maior do que a produção. Você quer, dá um Google aí, pesquisa assim, chocolate em 20 anos vai virar uma iguaria. Por que? Aí, a galera fica se questionando, pô, o que mais abre é cacau show, o que mais abre é drogaria. Drogaria. Ah, galera, aí tem as teorias da conspiração, né? Ah, é porque é lavagem de dinheiro. Ah, é porque é isso, é porque aquilo. Não, é porque se estão abrindo, é porque tem o consumo. Se você der um Google aí, você vai ver que o mercado de farmácia, de drogarias, ele cresceu absurdamente. Ele vem crescendo absurdamente. Se eu for pesquisar isso também sobre o chocolate, mesma coisa. E se você for pesquisar sobre o nicho de emagrecimento, o Brasil tá, sei lá, top 2, ou top, entre os maiores, que a venda de produtos, remédios de emagrecimento é absurdamente maior do que a procura. Caramba. Então, a galera consome mais do que tem, do que produz. Então, isso é bizarro. Pô, Murilo, é porque o mercado tá saturado. Só quem vai te falar que o mercado é saturado é quem nunca, nem vendeu um prego na internet. O que eu mais vejo é que direito tá saturado, o que mais forma é advogado, o que mais também tem é advogado bom ganhando dinheiro. Ah, o odonto tá saturado, o que mais tem é gente formando em odonto e também ganhando dinheiro. Na verdade, o que tá saturado é a mentalidade das pessoas. Então, eu fiz essa primeira venda no nicho de emagrecimento. Por quê? Porque eu tinha essa facilidade. Em 2018, em 2019, você subiu o anúncio. Era lindo chegar gente no seu WhatsApp. Hoje, ficou mais complexo, mais competitivo, mais sofisticado. Dá muito certo, mas não é com a mesma facilidade que antigamente. E aí, o seu amigo falou por que você queria ser lembrado e aí você entendeu que era pra passar a mensagem. E eu entendi que era pra eu compartilhar aquilo o melhor que eu tinha de mim. eu sempre fui empreendedor e eu queria porque eu queria vender produto de hábitos de desenvolvimento pessoal e não era aquilo que eu tinha em mim. O que mudou minha vida foi venda. O que mudou minha vida foi comunicação. O que mudou minha vida foi contato, foi conversar, foi passar de fato a minha mensagem. Às vezes, eu ia na casa do cliente pra levar as roupas e ficava conversando com ele e o cara virava meu amigo. O que eu mais tenho hoje é... São... Tem até um um brother que ele mora lá no condomínio lá na Faville e ele era meu cliente em 2015, 2016. Ele tava treinando lá na academia e ele fez mano, muito feliz em acompanhar eu comprei roupa com você em 2015, 2016, te ver aqui é uma parada muito massa, velho. Que massa. Então, também ver e escutar e conhecer pessoas que saíram do zero, do absoluto zero é fundamental pra provar que é possível, velho. Na verdade. Muito bom. Uma das suas habilidades hoje em dia é a criação de conteúdos virais, que é o que faz que a gente consiga transmitir as nossas ideias, os nossos pensamentos em massa. Então, na sua visão, quais são as habilidades necessárias pra construir um conteúdo viral e como é que você desenvolveu essa habilidade em você? Bom, vamos lá. A gente desenvolve a habilidade através de tentativas, erros e experiências, né? Boa. Recentemente, a gente lançou até um projeto novo e eu postei um vídeo no Reels do Instagram que era uma trend como se fosse um assalto e aí no final faziam as posezinhas assim e esse vídeo teve mais de um milhão de visualizações no orgânico. Então, a gente entendeu que o comportamento das pessoas está mais ligado à curiosidade, a saber qual... Se você criar uma comunicação com o objetivo de fazer com que a pessoa queira continuar no vídeo pra saber o depois, isso é o que vai fazer com que aquele vídeo se torne algo viral. então isso foi um diferencial enorme nesse projeto novo e ajudou bastante. Então, principais dicas aí pra você produzir um conteúdo viral. Foque nos três primeiros segundos. Você pode utilizar a gatilha da curiosidade pra fazer com que a pessoa... Eita, o que é que vem depois disso daqui? Fazer com que a pessoa assista até o final, até uma legenda simples que você coloque o final, kkk. O pessoal vai falar como assim o final? O que é que tem no final? Nossa, isso realmente funciona, cara. Eu falo por experiência própria. Toda vez que eu vejo stories que tem lá, ah, e o final tá maravilhoso, kkk. Eu assisto até o final só pra ver o que tem de maravilhoso. Às vezes nem é tão maravilhoso. Mas eu fiquei e aí reteve ali a minha atenção. Pra você ver, tudo na internet é simples. As pessoas que complicam, as pessoas que criam isso de existe uma fórmula mágica. Não existe, velho. Não existe. Pra nada na vida eu acredito que não existe fórmula mágica. As coisas são simples, de fato, são óbvias. Só que o fato da gente ignorar isso é o que causa esse distanciamento do resultado. Sabe quando você tá pra fazer uma prova no Enem, na escola e tal, e você se depara com aquela questão que é ultra óbvia e você erra porque é aquilo que te causa uma dúvida. Aquilo faz com que você duvide das suas competências e da sua capacidade. Você fala, não, não é possível que é isso daqui. não, é uma pegadinha. A vida é sobre isso. A todo momento a gente tá sendo testado. A todo momento nós estamos indo pro erro, sendo que a resposta tá bem na nossa frente. Então, são coisas simples. Então, você fazer com que uma frase, olha, presta atenção nisso. Olha o que aconteceu com fulano, ciclano. Olha o que aconteceu quando eu descobri essa função. Você sabia desse botão secreto do Facebook? Você sabia dessa nova forma de ganhar dinheiro? Você sabia? Você vai ficar louco quando descobrir que? E eu sempre utilizando essa comunicação pra gerar curiosidade, fazer com que a pessoa tem um sentimento de tipo assim, caramba, eu preciso saber disso. Então, isso é o principal ponto pra você conseguir viralizar um conteúdo. Legal. Agora sim, Murilo, hoje você tem no Afiliagram uma das grandes escolas de marketing digital. E aí, a gente queria entender como é que foi o processo de transformar o seu curso em um negócio digital. Bom, vamos lá. Hoje, o Afiliagram é uma empresa, não é mais um curso. Eu comecei esse curso, esse treinamento, na mesa da sala de meu pai, gravando com um iPhone X e usando de microfone, aquele microfone da Apple mesmo, de fio, e eu peguei o fio, estiquei, deixei próximo a mim pra não ficar tão visível, pra servir meio que de microfone pra captar o áudio. e até linkando com isso, como foi e tal, essa transição, foi, eu comecei nas condições que eu tive. Eu não esperei, tipo assim, ah, vou precisar comprar uma câmera, eu vou precisar e tal. Eu já era afiliado, eu já tinha um resultado incomum. Velho, você fazer 10, 15, 20, 30 mil como afiliado, isso é. Hoje, eu não vou falar que é comum, mas é totalmente possível e bastante, é comum você ver um afiliado, até corrigindo aqui, é comum você ver um afiliado fazendo 10, 15, 20, 30 mil, 50, 100 mil reais. Tem pessoas que ficam milionárias sendo afiliadas na internet. É verdade. Só que em 2019 eu fazia um regaço e eu fiz assim, velho, tá na hora de eu passar essa mensagem. Eu já sei qual a próxima etapa. Então, eu não sabia como, mas eu tinha a vontade. Eu simplesmente gravei, eu tinha um amigo Joel, ele, ele, velho, eu só trabalhei com gente foda, só tenho contato com gente massa, inclusive, Murilo, eu tenho um parceiro também, um sócio em outros negócios, Murilo, que ele é programador e ele fez a página. O Joel, ele editou os vídeos, aí tinha um outro amigo meu lá, Luca, que ele, fazia o tráfego e tal. Então, meio que a gente, eu fui pegando a habilidade de um amigo aqui, um amigo caia e, é, e é, mano, eu só posso te pagar isso. Ele, não, mano, vamos nessa, eu aceito e tal, e aí foi construindo o negócio. Eu não esperei o momento certo, eu simplesmente fiz do jeito que dava pra fazer e eu fui melhorando com o passar do tempo. Então, em 2020, a gente lançou dia 6 de abril de 2020, o Afiliagram. Em menos de um mês, a gente já, já saiu na, na primeira página, da, de uma, de uma, de uma plataforma aí. na época era 150 graus, você ganhava lá 150 graus, você aparecia lá no topo. Em menos de um mês, a gente já tava, sei lá, décimo sexto ou décimo quarto, se não me engano, de um dos produtos mais vendidos lá, 150 graus, já tinha ganhado todos os, as temperaturas e tal. E, pô, foi assim que a gente, esse foi o nosso, esse foi o nosso começo. Em 2020, se eu não me engano, a gente terminou o ano com 40 mil alunos, 2021, a gente dobrou, mais do que dobrou, terminou o ano com mais de 100 mil alunos. 2022, a gente bateu os 200 mil alunos, a gente também faz um evento bacana, que a gente reúne todos os top afiliados. Isso é massa. Isso é muito massa. Põe a gamificação, a galera vai ganhar as premiações. A galera recebe uma plaquinha e tal. Velho, é muito massa. E a maioria desses top afiliados, eram de Salvador em 2020. Então, eu fiz o evento lá, na casa de praia, de um amigo, em Vilas. Em Vilas. E foi um negócio meio, meio amador. A gente fez um churrasco. Sim. E eu fiz uma palestra, tipo, não tinha um palco, não tinha nada, o pessoal sentado numa cadeira de, de plástico. Eu dei uma, entreguei a plaquinha pra algumas pessoas e tal. Algumas delas estão comigo até hoje. Fazem parte do negócio até hoje. Estão presentes até hoje. E em 2021, já foi diferente. A gente já fez lá em Busca a Vida, alugou a casa. Até que Anitta fez uma gravação de um clipe. Já foi com uma proposta diferente e tal. Ano passado, a gente alugou uma puta de uma casa em Guarajuba, vai. Frente Mar, com banda e tal. Teve até, a Tienri foi no evento também. Teve show de Filhos da Bahia. Foi uma parada sensacional. A gente faz a recepção dos, dos, dos top afiliados. O encontro com Baiana, entregando um coco. Muito massa, muito massa, muito massa. Então, essa galera, de fato, são os top afiliados do nosso produto, que promove os produtos que a gente tem na esteira. Então, a Filha Grande deixou de ser um curso e hoje a Filha Grande é uma empresa educacional. Então, tem o a Filha Grande, embaixo da Filha Grande tem e-books, tem o Nova Profissão, o canal do treinamento principal, tem mentoria, e tem uma série e uma gama de outros produtos. A gente também tem uma franquia de um produto que a gente promove com alguns influenciadores. Legal, abriu um ecossistema. É, um ecossistema. Que massa. É o próximo passo. É o próximo passo. É o que a gente vê, grandes players do mercado, é o que a gente vê hoje o Kaique Genizeves, o top 1 da competição de faturamento fazendo. Inclusive, palestrou sobre isso, né? No Qify Festival. Muito bom. Essa é uma visão excelente de negócio. Eu acho que você está à frente da maioria do mercado. Top. E assim, Lilo, em um dos seus últimos postes do seu Instagram, eu vi que você abordou um tema que está muito falado, né? Como ganhar dinheiro na internet utilizando o chat GPT. A gente já trouxe até algumas pessoas aqui que estavam estudando o chat GPT, que falavam sobre isso. Mas para a galera que está aqui hoje, acompanhando a gente aqui agora, de forma prática, explica para eles o que é o chat GPT, se tem algum doido que nunca ouviu falar. Se você não ouviu falar até agora, você está meio mundo à lua. Mas explica para a galera o que é o chat GPT e de forma simples e prática, como é que dá para ganhar dinheiro na internet usando o chat GPT. Bom, tudo que vem do tal do Elinho é bom, né? Tudo que vem do tal do Elon Musk. É verdade, o cara é bravo. o chat GPT é uma empresa da... Open AI. É, Open AI. E o que é uma inteligência artificial, que é como é que a gente utiliza isso. ela faz... Ela consegue entregar aquilo que humanamente a gente não consegue fazer. Tipo, a gente até consegue produzir, mas com muita dificuldade, complexidade e um tempo muito maior. Então, você entra no chat GPT, você quer, sei lá, saber uma receita de bolo. Você quer saber... Você quer montar um plano de treino. Você quer descobrir qualquer coisa. O chat GPT, ele te entrega em tempo real com segundos. Então, como é que a gente utiliza isso a nosso favor? Pô, Murilo, você acha que isso é passageiro? Você acha que isso veio de fato para ficar? Você acha que é só uma modinha? Porque tudo novo que chega no mercado, sempre comentam, é modinha, é passageiro. E agora estão comentando que vai ser algo prejudicial, porque vai tirar emprego das pessoas. Eu penso diferente. Se quiser, a gente pode até tocar nesse assunto. Mas, você pode utilizar o chat GPT de diversas formas. Seja para você montar um script de aulas, seja para você criar um e-book. Você pode pedir para o chat GPT criar um e-book. Eu quero criar um e-book sobre bolo no pote, como receitas de bolo no pote. Pronto, o chat GPT vai criar o e-book. Pronto, eu quero mais tópicos sobre o mesmo assunto. Ele vai criar mais tópicos ainda, porque a inteligência artificial, ela faz, ela consegue puxar esses dados de toda a internet. Então, ela te entrega isso em uma velocidade absurda, em um tempo mais absurdo ainda. Então, você vai lá naquele Lashka.art, que tem aquela, você pode pegar, tem aquele banco de imagens. Você depois pode ir naquele, no Microsoft Designer, para fazer a criação do e-book e tal. Com chat EPT e algumas outras ferramentas, você consegue criar e-books. Então, você pode vender um e-book seu, ou então você pode oferecer esse serviço para alguém. Pô, quero, quantas pessoas hoje, que já tem até treinamentos, são pessoas grandes, não tem o resumo da aula, embaixo da aula. Então, até se você entrar em contato, ó, seguinte, eu faço o resumo de aulas, eu te entrego um e-book de cada aula, resumidamente para você. Então, isso é até uma forma de você oferecer esse serviço. Verdade. Pronto, pessoas que, estão lá para se formar, apresentação de TCC e tal, pô, eu faço a apresentação do TCC? Pronto. Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Na época que eu fazia faculdade, tinha um monte de gente que ganhava uma grana, fazendo TCC das outras pessoas. Se essas pessoas existem hoje ainda, elas estão ganhando muita grana, porque o chat EPT está ajudando elas, cara. Escalaram o negócio, finalmente. Escalaram, escalaram total. Então, eu enxergo que o chat EPT veio para auxiliar ainda mais as vendas online, e também criar novas formas de monetização na internet, através da prestação de serviço. E não só a galera que vende online, tipo, que eu falo assim, ligado ao marketing digital, sim, profissionais liberais, advogado, nutricionista, educador físico, todas essas áreas. Concordo. E ainda no seu Instagram, você comentou lá que você fez bastantes lançamentos de sucesso, né? Então, fala para a gente quais são os pilares por trás desses lançamentos bem-sucedidos. Pô, acredito que é a comunicação. A gente tinha um projeto bacana com a delegada de Brasília, delegada Larissa. Nosso primeiro lançamento foi dentro do quarto dela. Olha isso. Com um celulazinho, ela sentada, tem até uma foto lá no meu perfil. E o último lançamento que a gente fez foi dentro do estádio Mané Garrincha. Meu Deus. Qual o segredo disso? Comunicação e a entrega de fato, que tem uma transformação. Então, você utilizar provas sociais, que aquilo é possível, que aquilo funciona, que outras pessoas, iguais a você, utilizaram o método e também conseguiram. Então, prova social, mostrar que é possível, comunicação clara em uma oferta real, um pós-venda também, botar um upsell, um order bump, tudo isso ajuda no resultado. Criar um senso de comunidade. Então, tipo assim, a gente utilizava eu quero ser aprovado, hashtag, comprometido com minha aprovação. A gente levantou essa bandeira, comprometido com a minha aprovação. E a gente criou esse senso de comunidade. Todo mundo que participava do evento, ela subia essa hashtag, ela fazia a camisa, ela fazia o evento com a camisa. Estou comprometida com a minha aprovação. Então, quando a gente faz o anúncio da abertura, a gente cria esse senso de, pô, eu estou, isso é uma comunidade, eu faço parte disso, eu pertenço a isso. É um movimento. É um movimento. É muito legal essa estratégia de movimento. É verdade. Então, isso eu considero o maior potencializador de resultado quando o assunto é lançamento. E um dos pontos também que fez com que o Afiliagram, na época, se tornasse, pá, foi esse senso de comunidade. A gente criou, a galera não queria, ah, é o Afiliagram. Não, era o, as pessoas participavam, o bordão, pago a Afiliagram, a zoeira, os memes, participar de uma live, sentir parte de algo. Você, você, ter aquilo dentro de você, pô, eu faço parte de uma comunidade de vendedores, pô, eu participo de, de, de uma parada diferente. Então, criar esse senso de comunidade, é, de fato, o que, o que potencializa algum tipo de projeto. Legal. Como é que surgiu esse bordão aí? Fiquei curioso. Pago a Afiliagram, é, eu me lembro que uma vez, imperativo, paga a Afiliagram. Uma vez, alguém veio me pedir um, um curso de graça, alguma coisa assim, eu fiz, meu amigo, não sou ONG, pago a Afiliagram, meu filho. E aí, meio que virou, meu amigo, isso daqui. Muito boa. É verdade. Amigo, não sou ONG, e aí, pago a Afiliagram, e aí ficou. Aí, eu fiz até um vídeo lá no, no Farol da Barra. Eu, tranquilão, assim, do nada, eu corria, peraí, 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 eu parava na frente da câmera, e falava lá, pago a Afiliagram. Aí, eu fiz isso na, fiz isso em uma viagem que eu fiz pra, pra, meu Deus, pro México, pra, no deserto de Dubai. Fiz isso em vários pontos turísticos aqui do, do, do Brasil, no Farol da Barra. no Cristo, no, em um lugar que eu fui engramado, foi. Pô, sabe o que que é o mais legal disso? É que, às vezes, as pessoas têm dúvidas de como é que cria comunidade, como é que cria um movimento. O movimento, ele criou quando você trouxe a autenticidade, respondeu, você trouxe mais de você, personalidade naquilo, e aí, pegou, e aí, a galera replica. Então, tipo, eu acredito que uma das premissas pra se criar uma comunidade, é você representar ali, muito bem a sua personalidade, na sua fala, na sua comunicação, e você faz muito disso, né? No final das contas, hoje, na internet, muita gente vende muita coisa igual. Sim. Tipo assim, quem fala de drop, não existe um segredo por drop. Quem fala de afiliado, não existe um segredo por trás do mercado afiliado. Quem fala sobre estratégia e co-produção, não existe um segredo. São métodos. Métodos. Se você quiser formar em, você quer ser médico, você tem um processo a seguir. Se você quer ser um educador físico, você tem um processo a seguir. Se você quer abrir uma loja de drop, você tem todos os processos. Se você quer ser um afiliado, você tem os processos. A única coisa que difere é quem está ensinando e o como. Então, a galera se conecta mais com você. Exato. As pessoas compram você do que, de fato, o produto que você está vendendo. Então, a autenticidade também é a chave para você gerar essa conexão com o público. No final das contas, as pessoas querem você. De fato. Lá ele. Lá ele. No meio da sua fala, você tocou no tópico lives. E a gente até falou aqui agora há pouco sobre essa questão que o digital é muito sobre você não cair na síndrome do objeto dourado, né? De ver ali uma coisa, pular para outra. E nas lives, você foi esse cara, o cara da consistência. Você está fazendo live com consistência, não é coisa de um mês, seis meses. A gente faz todo santo dia desde 2020. Perfeito. Olha isso. Todo santo dia desde 2020. Nossa comunidade tem live todo santo dia desde 2020. Isso é incrível. Eu queria entender qual o propósito por trás dessa ação. Qual a importância de você fazer isso e ser tão fiel a essa estrutura, essa estratégia. Pronto, vamos lá. No início, foi 100% por grana. Pô, quanto mais live eu fizer, mais pessoas vão aprender porque a gente distribui. Quem é aluno, aluno, ensina, a gente ensina. Tráfego e tal, comenta sobre os produtos, sobre nicho, explica e tal. A gente tem live também. Para quem é afiliado, a gente ensina também outras estratégias. E eu quis focar em fazer muita, 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 muita live porque a gente percebeu que quanto mais estratégias e conhecimento os afiliados estavam tendo, mais também eles vendiam. Só que eu comecei a ter uma paixão por isso, velho, porque era meio que, sei lá, uma terapia. você conversa, você tem um contato, você escuta, você aprende, você conhece histórias, você ouve histórias, você conta histórias. Então, depois você percebe que é muito mais sobre o que você está agregando para outra pessoa do que o que você está recebendo em troca. Massa. Então, eu fazia live, eu, eu, 2020, todo santo dia. Todo santo dia. uma vez ou outra, era alguém da equipe ou então algum outro top afiliado e tal, mas eu fazia live todo santo dia. E aí, em 2020, eu já fui colocando o pessoal da equipe e tal, mas fazer live todo santo dia foi o maior diferencial. A gente tem live todo santo dia, isso é o tipo de cultura que a gente tem. Seja para quem é afiliado, então, para quem é aluno, a gente não tem essa distinção, a gente tem live todo santo dia. Todo santo dia. Você tem 38 pessoas na equipe trabalhando com você. Eu queria saber quais foram e se você teve algum tipo de desafio quando começou a lidar com gestão, liderança, porque no início era você sozinho fazendo lá os seus corres. No momento que vem gente para trabalhar com você, como é que isso muda? É um desafio, porque sempre me pergunto, Murilo, qual a diferença do cinco dígitos para os seis dígitos? Qual a diferença para você chegar nos sete dígitos? Velho, você até consegue fazer seis dígitos só, mas você só faz sete e você só escala o seu negócio com gente e gente boa. Então, para mim, foi um desafio. Eu quebrei muito a cara, eu me frustrei e me decepcionei muito com pessoas, com processos, também com ideias que eu tinha de como seria, mas a vantagem é que como eu vim de negócios físicos, eu tinha que acordar quatro e meia da manhã para ir no Seasa comprar morango, banana e kiwi. E eu tinha uma pessoa que eu reportava, que era o, que se reportava a mim, que era o gerente das lojas e ele tomava conta dos outros, dos demais funcionários. Então, hoje, eu ainda tenho isso também de eu sou o CEO do negócio e abaixo de mim tem os líderes de cada squad. Então, tem o squad de suporte, que é o que mais tem gente, tem o squad de vendas, tem o squad do RH, tem o squad de ferramentas, de ferramentas, inteligência, construção de página, os designers. Tipo, eu aprendi sobre gestão tentando ser um líder. Porque quanto mais eu errava, eu entendia, eu corrigia e eu passava adiante o meu aprendizado. Então, eu me tornei um líder sendo um líder. Eu aprendi a lidar com pessoas lidando com pessoas. Legal, na prática. Na prática. No campo de batalha mesmo. Então, eu também fiz muitas imersões, participei do acelerador empresarial do Marcos Marcos. Muito bom. O cara é fera. Participei de, escutei inúmeros podcasts do Thales Comens, do Geraldo, do Marcelo Germano, também. Flávio Augusto. Escutava muito podcast sobre gestão, lideranças, pessoas. Eu sempre entendi que não é fazendo mais do mesmo. Simplesmente aprendendo coisas novas é o que iria me levar para o próximo nível. Então, pô, Murilo, como é construir uma equipe? É doloroso. É cansativo. É desafiador. Mas, só de você querer e ter essa vontade e ter essa ciência que é fundamental, já é importante, velho. Isso já mostra o quanto você está empenhado em, de fato, em construir um negócio. porque hoje tem muitos eu-pendedor. Eu-pendedor, o cara que está gerindo o tráfego, montando a copy, criando o criativo e ainda fazendo o post. E esse cara, ele está até fazendo grana, só que ele fica limitado porque ele fica assim, ah, eu não vou contratar uma equipe, vai ser muito custo. Só que ele quer escalar mais, só que ele tem esse bloqueio que ou ele não tem essa confiança de passar essa responsabilidade para outras pessoas porque ele acha que só ele sabe fazer bom, bem. Eu tive isso. Pô, Murilo, você me conhece? Você está aqui na minha casa? Não, eu também estive no seu lugar. Então, você se desprender dessa centralização de funções foi fundamental para mim para eu passar para o próximo nível. Então, eu tive que aprender a confiar em pessoas. Eu tive que aprender a lidar com pessoas. Eu tive que aprender a depositar a minha expectativa na confiança e no trabalho de alguém. Então, é desafiador, é doloroso, mas vale a pena. Ninguém constrói negócios extraordinários sem a ajuda de outras pessoas. É um conjunto. Você é só uma peça de algo muito maior. Legal. Perfeito. É muito bom o que você falou. O conhecimento que te leva até aqui não é o que vai te levar até aqui. Então, no final, é sempre sobre a educação. Foi a educação que te trouxe até aqui. Hoje é o que você promove através do seu negócio. E a educação vai me levar para o próximo nível. Exatamente. Muito bom. Então, fica aí ligado porque aqui está no lugar certo para aprender. E olha só, cara, agora vamos falar um pouco de visão. Você já tem muito tempo de mercado, tem um resultado absurdo. Então, com toda a sua experiência e olhando para o futuro, como é que você visualiza os próximos anos de marketing digital? E para a galera que está aqui nos acompanhando, o que é que você diria para elas, que elas precisam fazer para se posicionar da melhor forma, para que quando esse momento, esse próximo momento chegar, elas estejam bem, estejam assim, ah, estou fazendo o correto. Bom, vamos lá. O que é que eu percebo? Até a galera que vende sem aparecer, que vende essas ofertas aí, todo mundo usa o mesmo dublador de VSL. O público, ele já reconhece até a voz. O público, ele já reconhece até a voz. Então, possa ser que até quem promove um tipo de oferta muito agressiva, quando vai fazer uma oferta mais white, mais realista, a pessoa que vai escutar aquilo, ela já vai lembrar, pô, conheço essa voz de algum lugar. Então, para mim, o futuro do mercado é você aparecer. as pessoas cada vez mais vão querer comprar um rosto. As pessoas cada vez mais vão querer comprar alguém, porque na internet a confiança é algo muito frágil. Então, por conta da... Hoje é ganho dinheiro andando, respirando, assistindo um vídeo, ganho dinheiro, sei lá, dando pirueta, daqui a pouco é ganho dinheiro piscando o olho. Então, cada vez mais existem formas também, emagreça, dando 30 polichinelos, coma... Não, então, cada vez mais as pessoas querem depositar aquilo que elas acreditam e o que elas esperam, só que em alguém. Então, elas querem saber quem está por trás, elas querem saber de onde vem, quem está na frente disso. Então, o que eu espero, o que eu enxergo nos próximos anos de mercado é pessoas que estão, de fato, construindo audiência e estão construindo algo em um terreno próprio. Então, diversificação de distribuição de conteúdo. Então, a Qify está fazendo... A Qify dá aula de marketing. Eles estão presentes no YouTube, em distribuição de conteúdo no TikTok, nos shorts, que eu vejo vários cortes. Eles estão nos formatos horizontais, verticais, eles estão no Instagram. Eles têm uma figura forte na frente, por trás, tudo. as pessoas conhecem a Qify, conhecem a empresa, conhecem os hosts do podcast, também conhecem o Arthur. Então, isso é o forte. Então, isso é fundamental e é o que eu enxergo para o futuro do mercado. Ele vai ficar cada vez mais sofisticado por conta do nível de compreensão e de entendimento das pessoas da internet. O mercado não fica sofisticado por quem já está dentro do mercado, e sim quem vai começar a vir para o mercado, porque a quantidade de ofertas vão ficar sendo as mesmas. Olha, tudo que é vendido hoje já continua, já estava sendo vendido. A única coisa que muda é a oferta. É a forma de vender. Então, quer dizer que nunca existiu dropshipping. Não, sempre existiu. Agora a galera chama de loja do futuro. Nossa, é real. Ah, é porque não existe mais afiliado, não. Agora trabalhe com lojas, sites, venda na internet, faça XYZ. Sempre existiu, velho. Sempre existiu. Ah, é porque vender produto para pele, para emagrecer, está sendo hype agora. Não, sempre existiu, só que a oferta antes era uma, hoje é outra. Então, o mercado vai ficar cada vez mais sofisticado por conta da oferta, o nível de consciência e de compreensão do público que é cliente, e não de quem de fato está no mercado. Então, se você quer se destacar e continuar se destacando, tenha uma boa imagem, uma boa credibilidade, utilize provas sociais mesmo, tenha um brand bacana do seu produto, da sua imagem, a mensagem que você quer passar e seja ultra consistente, velho, porque quem aparece uma vez, depois volta, depois aparece de novo e volta de novo, velho, quando você for voltar, você já perdeu muito tempo, você já está atrasado demais. Então, o mercado vai ficar cada vez mais sofisticado, tanto nas ofertas, na comunicação, na qualidade dos criativos, a galera já está ganhando grana, velho. Está ficando cada vez mais competitivo. O cara que antigamente gravava com o celular, hoje está gravando com a Sony 7S III. o cara que antes pegava o celular de um amigo emprestado e tinha que alugar câmara, o cara agora está gravando com a Sony A6500. O cara que antes estava escrevendo as copies, agora o cara tem um copywriter por trás que escreve para ele. Então, a galera está ganhando dinheiro, a galera está se profissionalizando, a galera está evoluindo. Então, se você não buscar se organizar e também evoluir, você vai ficar para trás. Então, acredito que a verdade é o que vai prevalecer na internet e botar a cara. Acredito nisso também. Eu também acredito nisso. Eu acredito tanto que eu acho que a única maneira de lidar bem com a sofisticação é se educando cada vez mais. E aqui é um canal de educação e eu aprendi muito nesse podcast. Oh yes, tapa fácil. É um daqueles que a gente gosta, né? É um daqueles que a gente gosta e não terminamos. Não terminamos porque temos uma caixinha aqui de perguntas que a galera mandou no Instagram, você pode responder para nós? Vamos começar aqui com o arroba Arthur Flores, underline. Quais os seus maiores erros dentro do digital? Meus maiores erros ficar me comparando, testar várias coisas ao mesmo tempo e achar que existe uma dica, uma fórmula mágica ou um pulo do gato. Não existe. Meu segundo maior erro considero press. Eu queria tanto, 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 tanto que fez com que eu não enxergasse o que eu já tinha entendido lá na frente. E o terceiro maior erro é justamente o que eu tinha comentado sobre liderança. Eu tinha essa dificuldade em querer confiar em outras pessoas porque só eu sabia fazer. Não! Eu tenho que passar isso adiante porque se eu não confiar em outras pessoas para fazer, eu vou ficar refém daquilo. Então, eu deixar de ser centralizador e fazer com que a minha equipe trabalhe foi fundamental para eu estar aqui hoje. Bom, pergunta do arroba jande__pierre. Para começar, tráfego pago ou orgânico, Lilo? Pô, depende. Tipo assim, é... Se você for quem ganha uma luta, um jacaré ou um leão? Depende. Se for na água, quem ganha um jacaré. Se for na terra, quem ganha um leão. Então, você tem dinheiro para investir? Eu recomendo você ir direto para o tráfego pago. Você vai queimar dinheiro, você não vai perder. Murilo, por que eu vou queimar? Porque você vai investir e a priori você não vai ver resultado. Você vai comprar dados, você vai mexer no gerenciador de anúncios. no primeiro momento você pode até errar alguma configuração, mas você não vai ter retorno nenhum. Só que você vai estar pagando para aprender. Pô, eu gastei 20 reais nessa campanha aqui, mas deixa eu entender o que é que eu fiz de errado. Pô, então você vai torrar aí 100, 200, 300, 400, 500, mil reais antes de, de fato, saber tudo sobre o gerenciador de anúncio. E as vantagens, segmentação, você vai direcionar aquele anúncio para aquele determinado público. Então, sei lá, eu vendo algum produto de pele, sei lá, um Youselfie, aí você vai promover aquele produto que é para mulheres, para mulher com público, sei lá, 25 a 50 anos, que tem interesse em beleza, estética e tal. No orgânico, você não tem como fazer isso. Não existe essa segmentação, você direcionar aquilo para um público. Mas, o orgânico, ele tem suas vantagens, você não precisa investir, logo a margem ainda é muito maior. se você não está gastando nada, é 100% lucro. Ainda mais se for um produto digital e você está trabalhando como afiliado. Você fez a venda, o dinheiro é todo seu. Então, tem essas... não existe o que é o melhor, existe o melhor para o seu momento. Então, se você não quiser gastar, tráfego orgânico. Se você não tem dinheiro, tráfego orgânico. Agora, se você... Pô, é isso daqui, eu quero antecipar a parada. Vai para o tráfego pago, vai. Porque isso daí, para mim, é o caminho. Boa. Pergunta da arroba, arroba, patinar, Caroline Matos. Até onde a mentalidade é importante para ter sucesso no digital? Total, porque se você não acredita... Velho, nossa vida é uma manifestação física dos nossos pensamentos. Você não consegue crer, acreditar, se você não visualiza, se você... se você não enxerga que aquilo é possível, você não consegue materializar. Então, para mim, a mentalidade está ligada a tudo. Quando a gente estava vindo para cá, eu até perguntei para vocês, velho, o que é que vocês acham? Será que é um dom? Será que é esforço? Será que é disciplina? Será que é talento e tal? A primeira coisa que vocês falaram foi, velho, é esforço e a pessoa acreditar, é a mentalidade. Então, se você não tiver uma mentalidade forte, alinhada com aquilo que você acredita, dificilmente você vai chegar em alcançar grandes posições. Então, a mentalidade é ponto de partida. Você precisa crer para você chegar, se materializar. Nossa mente é um jardim, né? Pergunta da Arroba Silveira Underline Sua família te apoiou desde o início? Não, não, de jeito nenhum. É, a gente nem chegou nesse tópico durante a conversa, né? É. Ó, hoje, quem me acompanha na rede social, vê aí que eu construí um sítio para a minha família. Não é qualquer sítio, não é um puta sítio, eu gastei quase um milhão de reais. Dei um carro para meu pai, uma Maroc e tal, ajudei minha mãe e tal, meus irmãos, mas quando eu estava na casa de meu pai, que eu tinha acabado de largar a faculdade, eu ouvia meu pai falando aqui, não é hotel, você está aí na frente do computador o dia todo, eu quero saber o que tanto você faz na frente do computador, então, hoje é mil maravilhas. Só que, infelizmente, as pessoas só vão te respeitar quando você tem resultado, se você tem alguma coisa para mostrar. É doloroso? É, mas é a realidade. Eu não vou chegar para você aqui e falar, não, meu pai me apoiava, minha mãe também, tá, meus irmãos, não, não, hoje em dia aparece até gente do, de parente terceiro grau, do nada, do nada, mas quando eu estava na frente do computador era vagabundagem, era ilusão, era perda de tempo, então, eu não tive apoio. Eu tinha, o sonho de meu pai era que eu passasse a universidade pública, eu larguei, velho. Nossa, imagina para ele, né? Eu larguei, então, tipo assim, olha o que eu larguei, essa história é engraçada, teve greve estudantil, ó que loucura, galera, não foi uma greve, tipo assim, os professores, foi greve estudantil, aí teve uma greve, se eu não me engano, 2017, dos professores, e aí, em seguida, teve a greve estudantil, no final de 2017, e essa greve se prolongou, e aí, as aulas voltaram em 2018. E aí, eu falei para meu pai, está em greve, continua em greve, e eu fiquei em casa esse tempo todo, eu falava para meu pai, está em greve, e aí, Murilo, vai voltar quando as aulas? Está em greve. Murilo, aí, rapaz, eu vi a notícia e tal, meu pai, pesquisa aí, está em greve. E aí, a greve acabou, e eu continuei em casa, e aí, Murilo? E aí, deu recesso, na verdade, acabou a greve, deu recesso. E aí, Murilo, meu pai está em recesso, quando é que vai voltar as aulas? Rapaz, não saiu ainda o edital, não, não abriu a matrícula ainda não. Aí, abriu a matrícula, eu peguei até duas matérias. Eu cheguei aí, para a feira de Santana, algumas vezes, só que depois não dava mais, velho. Eu já estava imerso na parada, já estava vivendo aquilo, já era aquilo que eu queria para mim. Já tinha entendido. E eu fiquei empurrando com a barriga, eu já tinha largado a faculdade, eu estava mentindo para meu pai, não, está em greve, não, vai voltar e tal. E aí, era o tempo, eu estava ganhando tempo para fazer a parada virar. E aí, quando meu pai descobriu, ainda não tinha virado, mas eu já estava lá, ali, começando a ter os primeiros, já estava engatinhando. Então, eu estava com os resultados ali, embrionários. E, pouco tempo depois, a parada não virou, mas eu comecei a ganhar uma graninha e mostrei para ele. Aí ele, olá, esse negócio aí, ganhando dinheiro na internet, não sei o que. Tanto que a primeira vez que eu fiz uma venda, que eu saquei o dinheiro e caiu na minha conta, para eu crer mesmo, eu fui no shopping e eu comprei um negocinho de celular. um carregador de celular, não era aquele de indução que não tinha e tal, era outra parada. Uma capinha que tinha carregador, não lembro, mas foi um acessório de celular. Quando eu comprei, eu fiz assim, é, a parada é, é dinheiro, sai da internet, vem para o meu bolso, o negócio é bom mesmo. Aí eu mostrei para ele, pai, isso caiu na minha conta aqui e tal, eu lembro até hoje, eu mostrando para ele, aqui menos negativo e entrou aqui na minha conta. então o dinheiro, é o dinheiro mesmo. Então eu não tive apoio, velho, eu não tive apoio, eu fui escaralhado, eu fui escaralhado, eu escutava de meu pai aqui, você é sócio da Coelba, para quem não sabe, Coelba é a empresa de energia lá da Bahia, você é sócio da Coelba, aqui não é hotel e tal, eu escutava as piores coisas possíveis. Só que tipo assim, não é culpa dele, não é do, a gente não pode culpar nossos pais por não compreender algo que é da nossa geração, não é da dele. Ele não tem um dever de entender. E eu, eu costumo dizer que tipo assim, uma vez eu fiz uma palestra lá em Salvador, e eu, durante uma palestra, eu perguntei sobre isso de família e tal, o que é que você aprendeu, tem alguém que tem negócio na sua família, um cara levantou e fez assim, o que é que você aprendeu com seu pai? Ele fez, pô, meu pai, eu aprendi com meu pai a ser um cara organizado e dividir dinheiro, o cara falou assim, por quê? Ele falou, porque meu pai misturava o dinheiro dele com o dinheiro da empresa, eu fiz, hã? Como é que você aprendeu isso? Ele fez, porque eu sabia o que não fazer. Eu tive um exemplo do que não ser. Então, velho, não faz parte dos nossos pais ganhar dinheiro com internet. nossos pais, eles não têm a quantidade de acesso à informação que a gente tem. Então, eu não vou ficar olhando para meu pai e falar assim, não, ele tem que me entender. Não, você que tem que entender que ele não entende. Você não tem que se frustrar por conta disso, porque não faz parte da visão dele. Aquilo não foi apresentado para ele em algum momento. Então, se faz sentido para você, velho, infelizmente, você tem que ignorar a opinião das pessoas que você ama, as pessoas próximas, para você seguir o que você acredita. Então, se você não for por esse caminho, dificilmente você vai seguir em frente, velho. Legal. Ótimo conselho. Para finalizar aqui, arroba lucordeiro, lucordeiro, L.S. Croc. Hoje você começaria com PLR ou com produto próprio? Qual a inteligência artificial você sugere para os iniciantes? Bom, não começaria nem com PLR nem com produto próprio. PLR, eu vou ter que estudar um produto, traduzir o produto, vou ter que procurar um narrador, vou ter que fazer uma página, vou ter que criar as aulas, vou ter que subir nas plataformas, eu vou ter que criar a ideia, o brand, o produto, tudo. Qual foi o outro mesmo? Qual a inteligência artificial você? Não, PLR ou? Produtos próprios. Ah, e o produto próprio. Como é que eu vou criar um produto próprio, sendo que eu ainda não tenho alguma habilidade? Pronto. Se você for uma costureira, pronto, você tem isso para você ensinar. Se você sabe, se você passou em um concurso, você tem alguma bagagem para você passar. se você passou na OAB, pronto, você tem algo para compartilhar. Se você sabe fazer um bolo, você tem algo para compartilhar. Agora, você quer ser produtor, por quê? Hoje, isso é perigoso. Você vai ser produtor de quê? Você vai pegar algo que você não sabe, vai vender para as pessoas? Isso é perigoso. Infelizmente, tem pessoas que vão por esse caminho. E eu seguiria como afiliado. Eu chuto que todo mundo que sentou aqui, se vocês pudessem falar, 90% começou como afiliado? Sim. Como afiliado, você vende um produto que você não precisou investir, não teve trabalho nenhum com ele, você já pega criativo, pronto, o produtor já te passa público, criativo, e tudo que você precisa para anunciar. O seu trabalho é vender. O seu trabalho é fazer com que a pessoa saia do ponto A até o ponto B. Tudo o que tem por trás, você não tem esse trabalho. Só que, olha a experiência que você ganha, você aprende sobre tráfego, você aprende sobre copy, você aprende sobre comunicação, sobre vendas. Como afiliado, você, não só como afiliado, mas existem diversas formas de você iniciar hoje na internet, menos complexas, e que vão te trazer uma experiência, uma bagagem bacana, para depois você se tornar um produtor, para depois você passar a sua mensagem para frente. Então, eu iniciaria, não querer puxar minha sardinha, mas, eu acredito que é a forma mais simples, rápida, e que mais valia acrescentar na sua jornada. Eu iniciaria como afiliado. Qual a inteligência artificial? Chat EPT. Chat EPT. Útil, e, até então, está 0,800, né? Sim. Dá para usar gratuito. 0,800. Muito bom, mano. Muito bom esse bate-papo aqui, você derramou conhecimento, falou muito bem, parabéns. Estou bem orgulhoso aí da galera, ali da nossa região. Muito bem representado, Marcelo. Muito bem representado, estou feliz. E, cara, a gente costuma finalizar nosso episódio com uma pergunta reflexiva, você topa responder? Massa, um abraço. Vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio, e esse anúncio não vai ser só disponibilizado nas plataformas tradicionais de anúncio. Não vai sair só em TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads, ele também vai ser disponibilizado em canais de aquisição físicos. Então, o seu anúncio vai estar também na televisão, no rádio, em outdoor, em panfleto, tudo que dá vai ter lá o seu anúncio. E o público desse seu anúncio é a galera que começou hoje no marketing digital. Então, que mensagem você deixaria para essa galera? A mensagem que eu deixaria? Ou eu vou oferecer alguma coisa? Você vai oferecer sua mensagem, no caso. É, sua mensagem. Algo que tem aí dentro de você, talvez uma mensagem que você gostaria de ter ouvido quando você começou. Velho, não se compare e não viva a vida das outras pessoas. Se você soubesse o quanto o seu tempo aqui é limitado, o quanto a sua passagem aqui física é algo limitado, e passageiro, de fato, você não perderia tanto tempo se importando com a opinião das outras pessoas, se preocupando com o que as outras pessoas vão achar, e perdendo tempo se questionando por ah, será que vai dar certo? Com medo, com a insegurança de não começar algo. Então, se você soubesse o quanto a sua passagem aqui é algo curto e limitado, você focaria muito mais em fazer por você, pra você... Velho, eu não vim de família rica. Meu único objetivo é fazer amigo, conhecer pessoas, fazer negócio, e que eu seja lembrado, não pelo mundo, mas pelas pessoas que eu tenho na minha volta, na minha família. Então, velho, enquanto você tá deixando de viver a sua vida pela opinião dos outros, ou então deixando de fazer aquilo que você acredita por medo, vai ser sempre um pedaço do seu futuro que tá deixando de existir. Então, essa é a mensagem. Velho, faça por você que... É isso. É a chave de ouro que dizem, Carol. É a chave de ouro. Eu clicaria nesse anúncio de você. Eu clicaria nesse anúncio. Você clicaria? Comenta aqui embaixo, clicaria ou não clicaria? Quero saber de você. Tá feliz, Carol? Eu tô muito feliz. Esse podcast foi incrível. Foi uma boa escolha. Voltamos... Foi uma ótima escolha. Foi uma boa escolha. Voltamos de... É verdade, a gente voltou do QWiFi Festival depois de horas e horas trabalhadas e já começamos em alto nível. Com o pé direito. Em alto padrão. Como você diz, com o pé na porta. É verdade. Mas não terminamos, né, Marcelão? Pra já começar com os dois pés na porta... É verdade, eu tenho aqui. Começamos com os dois, com tudo que dá. Mas não terminamos, Carol. Temos presentes. Temos presentes. Ah, adoro um presente. A QWiFi gosta de dar uns presentes. Eu adoro um presente. Cara, de todas as caixinhas de premiações que eu já recebia, as da QWiFi foram as que mais me surpreenderam. Mas... Thaís adora. É, inclusive tem um presente pra Thaís também. É. Sim. Pedro, esse aqui é dela. Você pode entregar pra ela, por favor? Obrigada. E Lilo, tá aqui pra literalmente agradecer a sua presença. a Lilo. A cada que tá virada aqui, mas se a gente virar... Vamos ver. Será que tá parecido esse? Será que dá pra virar? Mô! Ai, caralho! Que parada, hein? O seu ainda é a versão 2.0, o nosso ainda é a versão teste. A versão teste. A galera é mais genérica. Agora tá ficando mais profissional a parada. Os caras utilizaram a IA aí, ó. Mas é literalmente pra gente agradecer a sua presença. Foi um bate-papo incrível. A gente não te convidou pra bater esse papo aqui por acaso e literalmente você superou as expectativas e derramou muito conhecimento pra galera. Nada por acaso. Foram 300 mil pessoas impactadas através dos seus produtos e vão ser mais algumas milhares através do Kinecast. Exatamente. Inclusive, deixa aí suas redes sociais pra galera que ainda não te conhece te seguir depois. Ah, meu canal do YouTube é Vivendo de Internet. Meu Instagram é o arroba Lilo Henrique e o TikTok também arroba Lilo Henrique. Show. Vai aparecer aqui embaixo. E é nóis. Exatamente. E pras pessoas que ficaram nesse episódio até agora, Marcelo, o que elas precisam fazer? Pra você que ficou com a gente até agora, deixa o like se você ainda não deixou o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito e já aproveita, ativa o sininho que tem ali do lado pra receber a notificação sempre que sair mais um Kinecast. E por fim, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com o Lilo depois de tanto conteúdo derramado. E a gente tem um compromisso com essa galera aí, né, Carol? Nós temos um compromisso marcado no próximo Kinecast. Eu te vejo lá. Valeu. E aí E aí E aí E aí